A maioria de nós vive aqui, na selva de concreto, nos subúrbios, mas fora das cidades, além dos nossos quintais, é mais selvagem do que poderíamos imaginar. Essa é a história dos litorais da América, as costas que se estendem praticamente de polo a polo, nascidas do fogo e da colisão dos continentes, atingidas por três grandes oceanos. A vida aqui enfrenta sérios obstáculos e infinitas possibilidades. Nosso litoral é palco para alguns dos maiores espetáculos da Terra. Litorais Florestas Desertos Montanhas América Indomada Litorais A água mais rica do mundo. A costa peruana da América do Sul Um paraíso para os leões marinhos É verão Temporada de nascimento Esse recém-nascido tem apenas alguns dias de vida Ele nasceu em uma das costas mais lotadas da Terra Mas a vida nessa praia não é moleza A primeira semana de vida do filhote é crucial Ele e a mãe precisam aprender a reconhecer o cheiro e os chamados um do outro Entre milhares de leões marinhos indisciplinados Os machos briguentos estão excitados em busca de parceiras Um macho grande é 25 vezes mais pesado que o filhote Ele está seguro Contanto que a mãe esteja por perto Mas ela não come desde que ele nasceu Como qualquer mãe recente Ela tem que caçar para produzir o leite que o filho precisa Ele fica sozinho Pela primeira vez Em volta dele Outros filhotes desacompanhados são atacados Machos adolescentes São muito pequenos para atrair parceiras E descontam sua frustração nos mais jovens O truque é passar desapercebido Mas o filhote não resiste a gritar pela mãe E isso chama a atenção Esse pequeno é corajoso Mas ele precisa da mãe para sobreviver Ela ficou longe por quase uma semana E finalmente está voltando para casa Agora ela precisa encontrar seu filho Entre milhares de leões marinhos E aí Tchau, tchau. O filhote sobrevive. A temporada de acasalamento ainda não acabou, mas a semana mais difícil já ficou para trás. Logo ele vai aprender a caçar por conta própria. A vida prospera nos litorais da América porque existe comida em abundância. As correntes marinhas são fundamentais. As correntes frias levam comida pela costa do Pacífico, em direção à América Central. Um litoral formado por vulcões. Quando as correntes colidem com as ilhas vulcânicas, os nutrientes do fundo do mar são levados para a superfície. E tornam-se combustível para as cadeias alimentares mais impressionantes da Terra. As ricas águas atraem milhões de sardinhas. Elas são um verdadeiro banquete. Quase todo o cardume vai morrer. Os leões marinhos atacam primeiro. Depois, os tubarões aparecem. As sardinhas se unem. Separadas, elas são um alvo fácil. Os predadores usam isso em seu proveito. Por fim, as verdadeiras estrelas aparecem. O Marlin listrado viaja a mais de mil quilômetros, a velocidades de até 80 quilômetros por hora. Eles geralmente são solitários. Mas eventos alimentares como esse os reúnem em quantidades extraordinárias. Eles não usam a espada para espetar as sardinhas, mas para nocauteá-las. Eles se esbaldam nessa praia só por uma semana, até que as sardinhas sobreviventes seguem seu caminho. Mais ao norte, as mesmas forças que criaram os vulcões da América Central abriram também uma grande fenda no continente. O Mar de Cortez. A Península da Baixa Califórnia protege esse profundo abismo do poderoso Pacífico. Quando o Sol se põe, um monstro surge das profundezas. O Mar de Cortez. O Diabo Vermelho Hoje à noite, um exército de lulas de Humboldt emerge das águas. Cerca de mil, cada uma pode chegar a ter o tamanho de uma pessoa e pesar mais de 40 quilos. Surpreendentemente espertas, elas se comunicam emitindo mensagens luminosas através da pele, que são vistas por olhos do tamanho de bolas de bilhar. Dez membros com ganchos e lentosas arrastam as vítimas até o bico, que parece com o de uma ave de rapina. As lulas não têm misericórdia, mesmo entre si. Elas são canibais. Um jato defensivo de tinta é pouco e vem tarde demais. O nascer do sol acalma o frenesi e elas voltam para as profundezas. A alvorada revela a grandeza da península. Correntes em colisão em volta da península criam um bufê interminável. Um posto de reabastecimento para colossos em migração. Milhões de crios minúsculos atraem o maior animal da Terra. A baleia azul. Ela suga mais de 7 toneladas de crios em um só dia. Tubarões-baleia. Os maiores peixes do oceano viajam por milhares de quilômetros. Eles estão aqui pelo plâncton. As baleias cinzentas vêm a essas praias protegidas para acasalar e procriar. O litoral da península da Baixa Califórnia oferece um refúgio raro para os gigantes do oceano. É também um ponto de encontro para um dos viajantes mais misteriosos do Pacífico. Raias Mobula são vistas com frequência perto da costa. Mas nesse ano, elas bateram um recorte. Não se sabe exatamente por que elas estão aqui. Mas dezenas de milhares de raias se reuniram em um encontro épico. É possível que esse seja o maior cardume já filmado. Com asas de mais de dois metros de ponta a ponta, por que não voar? Não se sabe exatamente por que elas estão aqui. Não se sabe exatamente por que elas estão aqui. O verão se aproxima e muitos dos gigantes da península migram para o norte, através do Golfo do Alasca. Essas águas geladas são locais de alimentação para inúmeros viajantes do oceano. Mas o destino deles afeta a sorte dos que estão em terra. Os ursos cinzentos não têm medo de se molhar. Um urso faminto fareja uma oportunidade inesperada. Milhões de calorias foram trazidas pelas ondas. Uma baleia jubarte encalhada. Os ursos cinzentos costumam ser solitários. Mas o cheiro atrai muitos deles por quilômetros de distância. Eles não estão acostumados a dividir. Um urso por quilômetros de distância. Um urso de distância. Um urso diálogo. Os retardatários são especialmente mal recebidos. Ele se contenta com o ravo da baleia, a uma distância segura dos outros. Na cauda não tem muito o que comer, mas ele só precisa esperar. Logo, os outros ursos comem a sua parte e um pouco mais. Parece o fim de uma festa de Natal. Todos estão em um coma alimentar e o macho faminto se aproveita da sobra tranquilamente. A sorte inesperada ajuda a manter os ursos cinzentos durante o longo inverno. A costa do Pacífico, na América do Norte, se estende do Alasca selvagem até a Califórnia. Um dos litorais mais famosos do planeta. Mas além das praias, existe um mundo estranho. Uma floresta de 45 metros de Laminarialis eleva-se do fundo do oceano. No fundo, um exército adormecido está à espera. Uma multidão se prepara para invadir a praia. Eles são menores que um grão de arroz. Pólipos. Ninguém sabe por que eles esperam. Pode levar anos. Mas nesse verão, milhões de pólipos se transformam de uma vez. Segmentos se formam. O topo se mexe. Nasce uma medusa. E mexe. E se Babylon, começa a se tornar uma vez. Se termina no número. Os outros três responsabilidades têm sido escolhidas. Se egaliza. Em alguns meses, a medusa gigante atinge um tamanho centenas de vezes maior. Ela tem 5 metros de tentáculos venenosos. Mas apesar de suas armas, elas tem um arqui-inimigo que mora na família. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Para o caranguejo, isso é fácil como tirar frutas de árvore. Para a água-viva, é como se contasse com seguranças armadas. Mesmo com essa proteção, elas só vivem por menos de um ano. Até o próximo verão, as medusas terão morrido e pode demorar anos até que elas surjam nessas quantidades mais uma vez. O poderoso Pacífico bombardeia toda a costa oeste das Américas. A leste do continente, o outro grande oceano do planeta alimenta um mundo totalmente diferente. Há muitas centenas de quilômetros da Antártida, as Ilhas Malvinas estão na extremidade sul do Oceano Atlântico. Um dos lugares mais isolados da Terra. As ondas chegam a oito metros. A água é congelante. Ventos muito fortes são comuns. Um paraíso para os pinguins. É janeiro. E nas Ilhas Malvinas, verão. Um pinguim gentu de dois anos só pensa em uma coisa. Correr atrás de rabos de saia. Mas ele é jovem e não tem experiência. Ele pode se dar mal. Esse jovem pinguim precisa seguir alguns... Terceiro passo. Dar a ela uma pedra bonita. Mas o que ela quer mesmo é uma casa. Então eles constroem um ninho. A construção está aprovada. Não é um castelo, mas... Cumpre sua função. A lua de mel acabou. É hora de pescar. Quando os pinguins gentu caçam... Todos participam. No mar, eles estão em seu elemento. Mas não estão sozinhos. Um leão marinho está caçando. Não. Não. Música Para os pinguins, a quantidade oferece segurança. Menos para um deles. Os pais que ficaram nos ninhos esperam seus parceiros voltarem. Ambos têm que caçar para alimentar a família. Filhotes de pais solteiros têm poucas chances de sobrevivência. Esse cara teve sorte por hoje. Um casal pode criar mais de uma dúzia de filhotes durante a vida, aqui nas águas gélidas do Atlântico Sul. Os litorais das Américas abrangem centenas de milhares de quilômetros. Do extremo sul até o outro lado do mundo. O Oceano Ártico. Os ursos polares no Ártico Caradense caçam focas nessas águas. Mas só quando elas estão congeladas. Essa mãe não comeu muito durante o verão. Ela vai ficar sem leite se o oceano não congelar logo. E seus filhotes gêmeos morrerão de fome. Mas o congelamento está atrasado. Ninguém vai caçar nesse mar tão cedo. Eles precisam esperar na costa. Mas ficar em terra pode ser ainda mais perigoso. Esses machos irritados também estão desesperados para que o gelo apareça. Eles brigam para manter a forma. É o pesadelo de qualquer mãe. Um macho grande chega a pesar quase 500 quilos. E poderia matar os filhotes com facilidade. Presa entre um mar que não congela e machos violentos, a mãe está em uma situação desesperadora. Um urso faminto adoraria comer um filhote. Mas ela pode defender seus gêmeos. Até a morte. Um urso faminto. Um urso faminto. Um urso faminto. Um urso faminto. Com a chegada de dezembro, o mar finalmente congela. Em breve, o gelo vai ter dois metros de espessura. Enfim, eles podem avançar no mar congelado. A costa da América se estende da água congelada do Ártico até as águas mais quentes do mundo. O Atlântico Tropical e o Mar do Caribe. O Atlântico Tropical e o Mar do Caribe. O Atlântico Tropical e o Mar do Caribe. Do que em qualquer outro lugar, aqui no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, no Brasil. O lar de um dos maiores grupos residentes de golfinho do mundo. Essa jovem fêmea acabou de atingir a maioridade. Ela é parte de uma grande família, que chega a milhares de membros. Conhecidos como golfinhos rotadores. Por um bom motivo. Acredita-se que cada salto tem um significado diferente. Qualquer coisa como hora de partir, perigo ou vamos ficar juntinhos. Essa comunicação é crucial para a vida social. Assim como o sexo. O pênis do golfinho rotador é fino como um lápis e só tem alguns centímetros de comprimento. Para a sorte das fêmeas, não é uma questão de tamanho, mas de frequência. Em um só dia, ela pode acasalar com vários machos. As mães têm um forte vínculo com os filhos, mas elas não sabem quem é o pai. Como os machos não sabem quais filhotes são seus, eles protegem todos. É uma família pouco convencional, mas dá certo para eles. Assim como todos os animais que habitam nossos litorais, os golfinhos aprenderam a aproveitar essas águas ao máximo. A costa das Américas é a mais diversificada e mais contrastante. A costa das Américas é a mais diversificada e mais contrastante. A costa das Américas é a mais diversificada. A costa das Américas é a mais diversificada. O que é isso?